Sejam muito bem-vindos ao Duelo do Século, uma grande final no estádio do Morumbi entre o time do Chaves versus o time de Todo Mundo Odeia o Chris. É hora de conferir qual é a melhor série de todos os tempos. Pra quem não tá ligado, estamos controlando o time do Chaves e se vocês quiserem que a gente jogue também controlando o time de Todo Mundo Odeia o Chris, deixa aí nos comentários, aproveita pra comentar também quem vocês acham que será o grande campeão. Esse é o patch da equipe Futebol Fight, pra quem não tá ligado também, ele é feito em cima do melhor PES da história, o PES 2013. Confiram a escalação do time do Chaves, que tem seu barriga no gol no ataque Chaves e Kiko com seu Madruga Armando as jogadas. O Chris é o capitão do Todo Mundo Odeia o Chris, já cumprimentou aí o golpe baixo e a escalação adversária é a seguinte que tá na sua tela. Destaque, é claro, para o Julius, que tá economizando tudo, menos gol. O Kiko tá no esquema, não gosta de usar o uniforme do Chaves, o secundário é o uniforme do Kiko. Mas bora então, vamos lá, o esquema é esse, a bola vai rolar agora. Agora, autoriza o árbitro, o Kiko tá com ela, vamos lá, time do Chaves. Aí tem bola com o Godines, acha espaço, esse é o homem do saco. Procurando bola pro meio, Chapolin colorado, deu tapa pro Kiko. Que jogo é esse? O Chaves domina, tem a Chiquinha pedindo bola, o Chaves pede é lançamento, Chiquinha, que isso? Golpe baixo, chega rasgando bola pro meio. Professor Girafales tem o domínio, procura no meio, Seu Madruga, a bola não chega. Aí o homem do saco com o Godines, Godines tenta pela beirada, a marcação tá do Maicão. Ele volta pro meio com Seu Madruga, dele pro Chapolin, não contavam com a astúcia dele. Deixou a bola passar direto. Joe Icaruso mete bola pro Julius, tentou brigar, mas não deu pra ele. Ganha novamente o time do Chaves, vem bola com o Kiko. Kiko traz ela pro meio, Seu Madruga pedia, volta com o Jaiminho, o carteiro. Inicia a jogada com a Chiquinha. Julius tenta a marcação, não consegue. O time do Chaves vai planejando aí um bom ataque. Homem do saco, Seu Madruga, deixou a bola passar, tenta aí no Chapolin, bola forçada. Chapolin colorado chegou, Chiquinha vem na passagem. Recebeu o passe, tem um Chaves pela ponta, domina, golpe baixo, marcando. Todo mundo odeia o Chris, só tá se defendendo nesse início. Homem do saco, pegou sobra, meteu o calcanhar. Olha o Kiko pedindo a bola, Chris vem pra acionar o time. Deu vacilo aí o Joe Icaruso, sofreu a falta, apanhou. Coisa que ele fazia muito com o coitado do Chris. Ganha aí Jaime o carteiro, tem bola com o Kiko. Tem boa bola, golpe baixo, recupera, hein. Olha de olho no lance o Maicão. Vai pra jogada individual, tocou pro Julius, tem o Chris passando. Ele meteu um bolão pro Maicão, dominou, vai pintar, pintou. Gol de todo mundo, odeia o Chris. Maicão, o cara que mora logo ali é o Chris. Mas o Maicão roubou a bike dele e teve velocidade pra chegar nessa bola. Chris já perdoou, deu abraço aí o Caruso também. Olha o Chris e o Caruso, mano, amigos, mano. O Drew também aparece na comemoração. Todo mundo odeia o Chris, sai na frente numa falha da defesa do Chaves, cara. Aí tava o Godinez marcando a Chiquinha, foi muito à frente. Não teve tempo de voltar. Ela que é a nossa lateral direito. A única mulher no time titular do Chaves. Vem buscando o jogo, o homem do saco. Seu Madruga tá infiltrado ali, mas a bola tá difícil de chegar pro Madruguinha. Kiko domina, trabalha no Godinez. Mas aí a árbitra, a bandeirinha do jogo, marca impedimento do tesouro. Tapa com o Maicão. Fez a jogada o drible. Greg aparece à frente. Devolveu o Jaime, o carteiro dessa vez não evitou a fadiga. Mas a bola tá lá, mano. A câmera tá demorando pra acompanhar o lance. Tem enfiada de bola. Olha o Julius guardou. É gol, mano. Até o cameraman perdeu esse lance. Julius! Quando você pensar, eu sempre vou estar lá. É o que ele tá dizendo. Ele tava. Ele tava na posição legal pra fazer 2x0 pra todo mundo. Odeia o Chris. Ou será que ele tava impedido, hein? Lance polêmico. E o primeiro tempo termina. Uma vantagem enorme. Por enquanto, todo mundo odeia o Chris. Vai conquistando o primeiro título do duelo das melhores séries do mundo. Mas vamos lá pro segundo tempo. É bola que rola. O Chaves vai ter que vir ofensivo. A gente tem um sistema tático ali com dois atacantes. Tô pensando em colocar três. Mas no banco ali temos poucas opções. Vou fazer o seguinte. Vamos meter o seu furtado. Ele rende como meio atacante. A gente podia jogar até com três atacantes. Ele rende 74 ali, cara. Tá de boaça. Também vamos colocar a dona Florinda no lugar do Godines. Ela rende 75 na lateral esquerda. Aí o Kiko. O tesouro da dona Florinda sai jogando com o Madruguinha. Vamos achar espaço. Marcação tá... Mano, os caras tão marcando como nunca. Bola pro Chapolin Colorado. Vai encarar. Fez a finta. Girou. Tocou. Boa, Madruguinha. O tapa no homem do saco. Vai pintar o gol. O Chaves chegou, hein? Vamos lá, Godines. Dá o tapa na boa. Na boa pro Chavinho. Tocou, voltou no Kiko. Agora tem gol, tem gol, tem gol. Bola desvia em todo mundo. O senhor Romar fica com ela. Chaves tem espaço até pra chutar pro gol. Ele manda a bola pra fora. Grande chance. Dona Neves também entrando aí no nosso time. Vamos ver o que ela consegue arrumar. Meteu bola pra dona Florinda. O Chaves vem. Seu Madruga faz o giro. Agora Madruguinha. Limpa a jogada. Tem o Chaves passando bola. O balão pro Kiko vai pintar o gol. Kiko. Não, mano. Eu tô armando o chute. Ele não bate. E o Chaves saiu na porrada aí, mano. Olha só o Chaves. A árbitra da partida entrou no meio. Mandou todo mundo separar. Mas é falta. Vamos chegar aqui. Com batida dentro. Gol do Chaves. Mas é do Kiko. Ele bota lá dentro. É o gol que pode nos dar a chance na falha de saída de bola do Julius. Na verdade não, né, cara. Foi o golpe baixo que perdeu essa bola. O Kiko já pegou. A gente emendou lá dentro. Golpe baixo. Saiu errado. Olha o Kiko. Camisa 9. Soltou bola. Rasterinha. Senhor Omar. Não dá. Foi trágico. Eles estão jogando errado. O Chaves recuperou. Tocou no Madruguinha. Enfiada de bola. Voltou. Chaves. Chaves. Madruguinha. Bateu de longe. Espalma na defesa. E não entra. Chaves. Girou. Opa. Pegaram o Chavinho. É o último lance da partida. Cartão amarelo da árbitra. A Tônia chegou reclamando. E foi o Malvo quem fez essa falta. Olha aí. A gente foi pro giro, mano. Temos a chance na bola parada. Será que dá pra bater? Eu não sei bater aqui no PES 2013. Não lembro como bate de jeito nenhum com a cobrança perfeita. Vamos ver. Chavinho. Chavinho. Defendeu. Senhor Omar. Mano. A gente bateu. Foi muito bem. Bola foi caindo. Caindo. Senhor Omar. Espalma. E a gente tem o escanteio. Vamos ver se a gente chama alguém. A Dona Florinda tá chegando. Golpe baixo junto dela. Mas vamos lá. Dona Florinda. Pra ter mais um ataque. Limpo. Golpe baixo. Traz ela. Traz ela. Vai Dona Florinda. Tentou. Catar. Bola perdeu. Vai acabar a Chiquinha na sobra. Ainda tem mais um ataque. Mas não tem. Fim de papo. Termina o jogo. Todo mundo odeia o Chris. Leva o caneco. A gente só jogou no segundo tempo. Olha o Julius, cara. Tá cumprimentando o Malvo. Os caras comemoram muito. Agora, mano. O seu Madruga tá bravo. Tá boladaço. Dona Neves. Sai chorando. Sai. Sai de boa, mano. Tá nem aí. A Dona Neves tá gorda. Não. E a gente vai jogar de novo com o Chaves. Mas tentando a revanche. Comenta aí se vocês querem ou não. Tamo junto sempre. E até a próxima.